Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e dentro do possível atualizadas. Para você que segue meus endereços na internet, endereços telemáticos, arroba paulo roberto maciel maciel no Youtube, arroba paulo roberto maciel maciel 7919, tem que escrever e digitar direitinho, arroba paulo roberto maciel maciel 7919 para ir ao Youtube. Aí tem o Instagram, arroba paulo roberto maciel 6 barra e o blog repórter paulo maciel.blogspot.com, temos ainda o facebook.com barra paulo maciel da rádio. Vamos lá, edição de terça-feira 4 de junho de 2024. Estamos no mês de junho, é o sexto mês do ano com 30 dias, hein? É o mês que não tem feriado nacional, é o mês do Sagrado Coração de Jesus, tem feriado municipal em Colatina, é dia do padroeiro local, nesta sexta-feira dia 7. É o mês em que começam as festas caipiras, é, os populares arraiás. Está vigendo a estação do ano do outono, dia 20, às 17h51, começará a estação do ano do inverno brasileiro. Vamos a mais informações sobre o dia 4 de junho, terça-feira, fase da lua, quarto minguante. Estão se passando 156 dias do ano, faltando 210 dias para terminar o 2024, neste ano de sexto, que tem um dia a mais. 9ª semana do tempo comum, na igreja original de Cristo, a igreja católica apostólica romana, alguns santos de devoção, Saturnino, é, Saturnina, né? Saturnina, Clotilde, Filipe, Esmaldoni, Quintino e Daciano. É dia de abraçar seu gato, olha aí, dia de abraçar seu gato, é, de cuidado, hein, que o gato costuma, aquela unha dele, arranhar as pessoas, hein. É dia internacional das crianças inocentes vítimas de agressão, é dia mundial contra a agressão infantil, é dia do engenheiro agrimensor e dia do gestor comercial. Comercial, olha, são, é, comemorações diversas, hein, muita coisa, deixa eu conferir aqui, é isso mesmo, são muitas comemorações nesse dia, tá? Vamos lá, vamos a outras informações, porque o WebJornal gosta de passar esse cabeçalho pra gente ficar bem informado. Manchetes que são notícias. Bolsonaro participa de manifestação dia 30 de junho no estado de Santa Catarina. Colatinense já passa pelo frio nas madrugadas de outono. Maior queijo do mundo é registrado no município de Minas. Você vai saber o município, hein. Briga de vizinhos termina em morte de mulher em Colatina. Grande parte de brasileiros, é, meu Deus do céu, olha, essa notícia aqui, isso é triste, hein. Grande parte de brasileiros é nem-nem. Nem, você sabe o que que é nem-nem, nem estuda, nem trabalha. É, grande parte mesmo. Inverno começará no dia 20. Confira os resultados na volta do Brasileirão de Futebol Masculino, Série A, inscrições abertas para a Secretaria de Meio Ambiente em Colatina. Olha aí, oportunidade de trabalho. Cláudia Sheinbaum é eleita presidente do México. Olha aí, uma mulher vai presidir o México. Adolescente é apreendido no interior capixaba com drogas, mas é liberado por conta da lei de menores. Detentos colatinenses trabalham em obras públicas. É, eu acho que todo detento devia trabalhar ao invés de ficar ocioso. Estado de São Paulo realiza a programação da Semana do Meio Ambiente. A Academia de Polícia Militar no Espírito Santo tem novo comandante. Agora vamos à espiritualidade, vamos às informações propriamente ditas. É, nesta terça-feira, dia 4 de junho, é o sétimo dia da novena para a festa do Sagrado Coração de Jesus Padroeiro de Colatina, hein? É, nesta terça-feira, quem preside a celebração é o padre Adriano, ok? Se você quiser mais informações, você pode comparecer à Secretaria Paroquial, fica na entrada da Catedral, ou então ligado. 2102-5010 é o telefone. Tem um telefone aqui também da Paróquia Santa Clara, dos Franciscanos, do Mosteiro das Irmãs Clarissas, onde tem missa todos os dias às 7 horas da manhã e domingo às 8 horas. Quer o telefone? Então vamos lá, 3722-6249. Direto do Mosteiro tem o telefone 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, fica no bairro São Silvano, o bairro mais importante economicamente e populacionalmente em Colatina. Temos aqui o telefone, para você entrar em contato e saber o horário de missa. 99507-2251. Santuário de Vila Velha, o telefone fixo, 3329-1266. Agora eu quero falar para você que está desocupado, você que está querendo uma chance de emprego. Atenção! Olha, o Cine de Colatina intermedia a contratação dos desocupados, fazendo a ponte, aquela ligação entre as empresas que necessitam e o elemento, a pessoa, o indivíduo, o sujeito que está desempregado, que está desocupado. Tá bom? Você pode ir ao Cine, que fica no centro da cidade, comparecer fisicamente, Avenida Getúlio Vargas, número 98. Temos também o telefone, 0 operadora 27-3721-7102. Agora é hora de cotação do café aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos ver como fechou o produto, a saca de 60 quilos, produto em grão, na segunda-feira, 3 de junho de 2024. O café arábica bebida dura R$ 1.239,00. O arábica bebida Rio, R$ 1.101,00. Conilombica corrida tipo 78, R$ 1.161,00. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,3%, cotada a R$ 5,23. A Bolsa de Valores e Bovespa também teve baixa de 0,05% a 122.032 pontos. Agora eu quero falar para você previsão do tempo, porque está mudando o tempo, hein? Você já percebeu que está mudando o tempo na sua cidade, no seu município, no seu estado? Está mudando, hein? É... Nesta terça-feira, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, haverá muitas nuvens em boa parte do Espírito Santo, devido à circulação de ventos úmidos que sopram do mar em direção à costa Capixaba, favorecendo a formação de nuvens de chuva. O sol aparece entre nuvens e chove de forma esparsa em alguns momentos do dia, na região norte, nordeste e noroeste. Então, previsão aí de chuva não é chuva forte, pelo que eu estou vendo aqui, né? Chuva de aproximação já do inverno, que começa dia 20. Agora, não há essa previsão para a divisa do estado de Minas Gerais, onde o tempo será parcialmente nublado, sem a pluviosidade. Na Grande Vitória e litoral sul, sol entre nuvens e aumento de nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuvisco rápido entre o começo e o fim da noite. Na região sul, serrana, aumento de nuvens com previsão de chuva à noite. As temperaturas terão um pequeno aumento. Na Grande Vitória, temperaturas entre 21 e 28 graus. 21 já é uma temperatura amena, hein? Bem amena. Eu quero dizer que no período noturno, principalmente, tem feito frio em Colatina, mas frio de as pessoas terem que se precaver aqui no noroeste. Isso obriga o munícipe a recorrer aos cobertores, edredons, até meia no pé. Eu gosto de colocar a meia no pé. Pois é, às vezes, quando eu posso, eu coloco até o gorro e luva. É, já não se usa mais o ventilador e o ar-condicionado à noite. Não é necessário. Outra notícia, ex-presidente Bolsonaro participará de manifestação em 30 de junho. No dia 30 de junho de 2024, um domingo, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, estará no estado de Santa Catarina para um evento semelhante aos que foram realizados na Avenida Paulista, em São Paulo e na Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. A manifestação pacífica, assim como em São Paulo e no Rio, será pelas liberdades democráticas, pelo estado de direito, respeito à Constituição e a defesa também da manifestação pública, né, manifestação cívica, patriótica. Dia 30, hein? O presidente Bolsonaro, o ex-presidente, estará lá, em Santa Catarina. Olha, maior queijo do mundo é registrado no município de Minas Gerais. Eu já sabia que os mineiros gostam de queijo, que a produção de queijo de Minas é muito grande, mas não sabia que o maior queijo do mundo fosse fabricado lá. A cidade de Ipanema, em Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, registrou, no dia 1º de junho, o recorde do maior queijo padrão do mundo. A marca de 2.870 quilos foi alcançada durante a realização da 14ª Festa do Queijo, maior e mais importante evento do município. Ainda durante o evento, os produtores locais também superaram os recordes de maior doce de leite, maior queimadinha e, pela primeira vez, do maior pão de queijo feito no planeta. As novas marcas registradas substituem os resultados obtidos no ano passado e que já pertenciam à cidade. O pão de queijo de 4,30 quilos, meu Deus, 4,30 quilos do pão de queijo, feito pelo salgadeiro Heraldo Borelli e sua esposa, foi considerado o maior já produzido no planeta. Pela primeira vez, a iguaria do estado teve destaque na festa de Ipanema. Eu não conheço, já fui a vários municípios do estado de Minas, mas não fui a Ipanema ainda. Todos os produtos foram pesados e auditados por representantes do livro de recordes. O aeroporto do Rio Grande do Sul só voltará em dezembro. Meu Deus, quanto tempo? Vai demorar isso tudo, gente? É, o fato foi grave. O aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, por causa da tragédia climática, só deverá ser reaberto no fim do ano. A previsão é da concessionária e que administra o local. Nesta segunda-feira, dia 2, dia 3, aliás, de junho de 2024, voltou a chover no Rio Grande do Sul e o Rio Guaíba teve o nível elevado. Isso na segunda-feira, dia 3 de junho. Nota lamentável. Mentira no currículo é problema para conquistar trabalho. Há muitos postulantes a emprego que escrevem dados inverídicos em seus currículos. Por sua vez, 70% dos recrutadores já dispensaram candidatos a emprego que mentiram no currículo. Um especialista disse que isso pode ser até motivo de justa causa, pois é uma informação alça. Nota antissocial. Olha, isso aqui é antissocial. Olha só. Briga de vizinhos termina em morte de mulher em Colatina, no noroeste do Espírito Santo, após uma confusão envolvendo pessoas vizinhas. No bairro São Marcos, em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, uma mulher acabou morrendo. Ela foi ferida na cabeça, levada para receber cuidados sanitários no hospital Silvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. De acordo com o irmão da vítima, ela não era o alvo e sim outra pessoa. O imbróglio envolveu os vizinhos, começando com som oriundo de uma residência. Som alto, né? A falecida é natural do município de Ponto Belo. O suspeito fugiu do local do flagrante. Nota internacional. Cláudia Sheinbaum é eleita presidente do México. Olha aí uma eleição que aconteceu no último domingo. Em eleições nacionais realizadas dia 2 de junho de 2024, domingo, Cláudia Sheinbaum foi eleita presidente do México, país da América do Norte. A líder política tem 61 anos de idade e será a primeira mulher alçada ao cargo máximo eletivo mexicano. Ela é cientista política e chefe de governo da cidade do México, cargo equivalente a governador, e é aliada do atual presidente Andrés Manuel López Obrador. Grande parte de brasileiros é nem-nem. Você sabia? Isso é triste para o nosso país. É triste você saber que o jovem não está nem trabalhando e nem estudando. Não está fazendo nada. Está desocupado, ocioso. Subiu para 35% o número de jovens que não estudam e nem trabalham no Brasil, segundo relatório recente do Ministério do Trabalho. São popularmente chamados os jovens nem-nem. Eles encontram-se na faixa etária de 14 a 24 anos. Enquanto isso, o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, esse relatório, dessa organização, diz que o país, o Brasil, é o segundo entre 37 países analisados com maior proporção de jovens de 18 a 24 anos, que estão sem estudar e sem trabalhar, só ficando atrás da África do Sul. E a nossa, em penúltimo lugar aí, nos nem-nem. Entre os motivos para... Entre os motivos, segundo a empresária de um escritório de investimentos paulistano, Nanda Guardian, que possui o canal no YouTube, O Brasil, atenção para os motivos, O Brasil é um país pobre, Falta educação básica, Famílias mimam demais os filhos, até mesmo adultos, O péssimo ambiente de negócios, E há burocracia para contratar, Além da ideologia política de esquerda, Reinantes entre jovens, Pensamento político que só sabe colocar a culpa nos outros por todos os problemas. Os esquerdistas só sabem colocar a culpa nos outros e não resolvem nada, E individuam o Estado ainda. Vamos a notas futebolísticas, que é melhor. Brasileirão de volta, Vou passar para vocês o resultado. Brasileirão de futebol 2024, Foi retomado, dias 1º e 2º de junho. Foi a decisão unânime, Dos 20 clubes, Que integram o Conselho Técnico Extraordinário da competição. A competição foi reiniciada, A partir da sétima rodada, Que começou no sábado, Data originalmente reservada, Para a nona rodada. Com a decisão, O Brasileirão será encerrado, Dia 8 de dezembro, Conforme previsto, No início da temporada. No dia 15 de maio, O Brasileirão da Série A, Foi suspenso por duas rodadas, A pedido de 16 clubes, Que disputam a competição, Em virtude das enchentes provocadas, No Rio Grande do Sul. Vamos aos jogos, então, Da sétima rodada, E com seus resultados, O Grêmio perdeu para o Bragantino, Por 2 a 0. O Vitória perdeu para o Atlético Goianiense, Também por 2 a 0. Mesmo placar, Fluminense e Juventude empataram em 1 a 1. O Cuiabá perdeu para o Internacional, Por 1 a 0. Botafogo, hein? O Botafogo se deu bem, Foi a casa do adversário, E venceu o Corinthians por 1 a 0. Atlético Mineiro e Bahia, Ficaram no empate de 1 a 1. E o Flamengo, Goleou! Flamengo, Goleou por 6 a 1, E o Vasco da Gama, O Palmeiras, Venceu o Criciúma, Por 2 a 1, Jogando fora de casa, O Verdão ganhou. O São Paulo, Venceu o Cruzeiro por 2 a 0, Fortaleza, Derrotou o Atlético Paranaense, Por 1 a 0. São os resultados, Então, Da rodada, Do sábado e domingo, Dias 1º e 2º de junho. Agora, Flamengo aplicar a maior goleada contra o Vasco, É notícia importante. Vamos dar mais detalhes? É, No retorno do Brasileirão, Flamengo aplicou uma sonora goleada de virada, Sobre o Vasco, Por 6 a 1 na tarde de domingo, 2 de junho de 2024, No clássico válido pela sétima rodada, Do campeonato nacional. Cebolinha, Marcou, Pedro também marcou, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, E Gabigol, Todos marcaram os gols rubro-negros. Com o resultado, Mengão assumiu a liderança da competição, Com 14 pontos de quebra, O rubro-negro aplicou a maior goleada, Na história do clássico, Com o Vasco da Gama. Quer saber a escalação do Flamengo? Rossi, Varela, Depois Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Vinha, Alain, Depois Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Depois Luiz Araújo, Everton, Cebolinha, Depois Bruno Henrique, Pedro, Depois Gabi, O técnico é Tite, O Vasco jogou com Léo Jardim, Maicon, João Victor e Léo, Puma, Rodrigues, Depois Zé Gabriel, Sforza, Depois Paulo Henrique, Galdame, Galdame, Paiet, Depois Prachedes, E Lucas Piton, Rayan, Depois Rossi, E Vegete, O técnico é Álvaro Pacheco, Por conta da data FIFA, O rubro-negro, Só volta a campo dia 13 de junho para enfrentar o Grêmio às 20 horas no Maracanã pela oitava rodada do Brasileirão. Comentário Opinião. Deixa eu falar para vocês um pouquinho de opinião, isso é importante, para não ficar só falando notícias, só transmitindo notícias. A sensatez passa longe da extrema esquerda política, há momentos em que eu observo na web, alguns integrantes do espectro político da direita dizendo que tal esquerdofrênico, que é esse doente da esquerda política, mudou, que tal extremista militante marxista passou a ter mais lucidez, mais consciência. Eu fico pensando, como nós somos bobos e sonsos, ou bem intencionados diante desses lobos, dessas cascavéis, o pessoal da esquerda é lobo, cascavel, tem que ficar atento com eles. Esses caras dificilmente mudam, tem a mente petrificada, calcificada pelo marxismo cultural. Pelo comunismo, pelo pensamento de extrema esquerda, ou até pelo fabianismo, a tal social-democracia. Devemos parar de nos iludir. São raros os que se convertem. Eu vejo aí no Brasil atualmente, parece que só tem um, que era comunista e agora virou uma pessoa sensata. Uma pessoa já com a idade avançada, né? Mas são poucos. São raros, como eu estou dizendo, os que se convertem. Muitos deles são dissimulados, hipócritas. Outros atuam por conveniência. E muitos são nécios mesmo. Nécios. Eles não reconhecem que qualquer um de seu grupo, eles não reconhecem que qualquer um de seu grupo errou, que roubou, que foi condenado, não sei em quantas instâncias. Eles não reconhecem isso. Que exagerou. E muito menos pensam em puni-lo. Passa longe a punição para eles. Eles não reconhecem o erro e nem a punição. Deviam agir como ladrão na cruz, que se arrependeu e ganhou o céu. O outro ladrão que não se arrependeu foi, certamente, para o inferno. Eles ficam juntos na ladruagem, na insensatez, no ateísmo, no desregramento libidinoso ou social, até o fim dos seus dias. Raros são os que viram a chave. Mas são raros mesmo. Há poucos dias um grupo desses artistas ativistas da extrema esquerda, com o cérebro encarquilhado, inclusive os veteranos que já deveriam ter se convertido, deveriam realmente ser sóbrios, Então, um grupo desses artistas aconselhou o chefe da nova era do PT no Planalto a se aliar aos terroristas contra um país democrático como Israel. Aliás, os esquerdistas do Planalto já estão aliados aos extremistas, aos radicais, há muito tempo. Deixa eu falar de algo que vai interessar a quem está desocupado, desempregado. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Colatina vai abrir inscrições para um processo seletivo simplificado. A seleção é para a contratação temporária de profissionais para os seguintes cargos, técnico de meio ambiente, biólogo e engenheiro ambiental. São seis vagas, além de cadastro de reserva. A remuneração vai de R$ 2.048 a R$ 6.217, para carga horária de 40 horas semanais. As inscrições ficam abertas entre os dias 30 de maio e 9 de junho e devem ser feitas online, através do site da Prefeitura. O processo seletivo será realizado em etapa única de avaliação de títulos e experiência profissional, que deverão ser comprovados pelo candidato, conforme as regras previstas no edital. Ok? Então, até o dia 9, hein? Dia 30 de maio começou, vai até o dia 9 de junho a inscrição. Polícia Civil apreende adolescentes com drogas, mas o libera posteriormente. Olha só. A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo realizou recentemente uma operação policial no município de Guaçuí, no sul do Espírito Santo. A ação resultou na apreensão de um adolescente de 16 anos, além de porções de crack, cocaína e dois rádios comunicadores. A equipe recebeu a informação de que numa casa localizada na Lagoa, região conhecida por ser um ponto de tráfico de drogas da cidade, pessoas estavam picando crack para ser comercializado e faziam isso com a porta da casa aberta. Eles já nem se importam mais. Na residência, alvo da denúncia foi localizado um adolescente e com ele foram apreendidas 25 pedras de crack prontas para venda, duas sacolas plásticas com crack dentro, com aproximadamente 7 gramas para serem embaladas, além de três buchas de cocaína, material para embalar drogas e dois rádios comunicadores. Bem, o caso foi levado até a autoridade policial. O adolescente assinou um boletim de ocorrência circunstanciado por ato infracional análogo a crime de tráfico de drogas. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família, foi liberado. A Academia de Polícia do Espírito Santo tem novo comandante. O Tenente-Coronel Marcos Almeida de Oliveira passou o comando da Academia de Polícia Militar ao Tenente-Coronel Flávio Ribeiro Cavati, em solenidade realizada no Pátio Central da Unidade, no município de Cariacica. A transmissão do cargo foi feita diante do Diretor de Educação, Coronel Glariston Fonseca Nascimento. Acompanharam o momento autoridades civis e militares, além dos familiares e amigos dos comandantes substituto e substituído. Em sua locução, o Tenente-Coronel Oliveira relembrou sua trajetória na associação, desde que assumiu o comando da unidade. O ensino faz parte da minha carreira, seja atuando na diretoria de ensino como comandante da APM ou ainda como instrutor, destacou o Tenente-Coronel Oliveira. Ele lembrou ainda dos vários cursos ofertados durante sua atuação na unidade, bem como as obras de reforma e construção executadas na associação e os esforços e dedicação de todo o efetivo para que tudo isso pudesse ser realizado. Então, novo comandante assumido na Academia de Polícia Militar, APM. Uma espécie de associação, mas o nome correto é Academia. Academia da Polícia Militar. Vamos agora, deixa eu ver aqui, ao Estado de São Paulo, saber da programação da Semana Santa. É, porque começou já no domingo, hein? Desde o domingo, dia 2 de junho, até o dia 8, até o dia 8, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, por meio de suas coordenações e empresas vinculadas, promove uma série de atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Celebrada anualmente em 5 de junho, a data foi criada em 1972 pela Organização das Nações Unidas durante a Conferência sobre o Meio Ambiente realizada em Estocolmo, na Suécia, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da preservação dos recursos naturais. A agenda das comemorações teve início com um dia de atividades gratuitas para a população no Parque Ecológico do Tietê, na capital paulista. Houve, então, um plantio de mudas, exposição, oficinas e distribuição de sementes, de acordo com o secretário de meio ambiente, Jonathan Trindade, o objetivo da programação é envolver a comunidade nessa semana tão importante, fazendo que se engajem e reflitam sobre a contribuição de cada um nesse desafio contínuo de preservar os recursos naturais. Detentos colatinenses trabalham em obras públicas internos da Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina. Unidade de regime semiaberto estão envolvidos em diversas frentes de trabalho para construção e reformas de diversas obras no município de Colatina. Cerca de 30 detentos trabalham como pedreiro, ajudante e eletricista na construção da Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública, localizada na Praça Salpoente, no centro do município. A mão de obra prisional também está presente no reforço estrutural e alargamento da ponte Agostinho Galdino Breda, no bairro Fazenda Vitale e na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Edvalter Ribeiro Soares, bairro Santa Terezinha. O trabalho também é realizado na construção da Unidade Básica de Saúde Cônego.